E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa Alpi Falha de Contenção. Pra participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta alguma ideia de próximo vídeo e o seu trade link do lado. Essa Alpi vale 160 reais, vale a pena participar. Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve, salve baseado pra quem não me conhece. Eu sou o Saulo Imanos, fui desafiado por um youtuber e streamer a uma batalha de quem vai ter o maior profite. E eu, como o dono do posto de rei do profite, tenho que honrar com isso. Bom, né? Vamos ver se eu estou com sorte hoje. Basicamente, pra vocês entenderem a história, eu vou mostrar um áudio pra vocês. Olha só o que o Cheve mandou. E o Cheve já abriu as caixas dele. Eu já sei o que ele ganhou, mas pra você ver o que o Cheve já ganhou, você vai ter que assistir o vídeo que vai sair lá no canal dele. Eu não sei que dia que vai sair, mas depois que sair o vídeo no canal do Cheve e depois que sair o vídeo no meu canal, a gente vai ver quem que vai ter que pagar a faca de dois mil um pro outro. Então, se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Esse vídeo vai ser dividido em dois vídeos. Essa gravação, no caso, vai ser dividida em dois vídeos. Um que vai sair agora e um que vai sair ou hoje mais tarde ou amanhã. Vai ser um dos dois. Porém, eu vou abrir dois mil reais hoje e dois mil reais no próximo vídeo. Lembrando que esse vídeo está sendo patrocinado pelo CSGO.net, o melhor site de abertura de caixas atualmente. O link do CSGO.net está aí na descrição. Aí você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o meu cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, pra ganhar 35% de bônus no seu depósito. Ou seja, depositou tipo mil dólares, ou seja, você ganha 350 de graça. Depositou 100 dólares, ganha 35 dólares de graça. Aí você clica em adicionar fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito ou bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins. E caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em via G2AP. Seleciona o método de depósito que você quiser. E sempre utilizando o cupom SAULO pra ganhar os 35% de bônus. Lembrando também que utilizando o cupom SAULO no CSGO.net, você parece que os sorteios mensais e o sorteio mensal do mês de setembro é de simplesmente uma K47 Fire Serpent de 5 mil reais. E pra participar é só utilizar o cupom SAULO no CSGO.net. O cupom é ilimitado e quanto mais vezes você utilizar o cupom, maior é a sua chance de ganhar. Aí é só você bater uma print da confirmação de que utilizou o cupom SAULO e mandar no formulário que tá na descrição. Quanto mais vezes você utilizar o cupom, maior é a sua chance de ganhar. Então você vai mandando mais prints. Eu tô com 1.300 dólares, mano. Hoje não vai ter enrolação, não, mano. Hoje não vai ter enrolação. 5 caixas de luva. 5 caixas de luva. O que vier, veio. E também, e depois daqui a gente vai lá abrir os primeiros 2.000 lá na Valve. Opa, opa. Essa fade. Nossa, Pandorinha do lado, mano. Essa fade foi bom. 900. Hum, a gente gastou mil. Não foi tão boa. Dá pra abrir mais uma, mano. Dá pra abrir mais uma. Ai, meu Deus. Cruze os dedos. Essa não é tão boa, não. Vou vender essa daqui, mano. 156 dólares. Eu vou abrir, na moral, a minha caixa 10 vezes. Ó, a minha caixa 10 vezes no modo rápido. Pou. 72 dólares. Agora, a caixa do Chevy. 10 vezes no modo rápido. Pou. 114 dólares. O Chevy tá mais sortudo que eu hoje. Ai, meu Deus do céu. Será que eu vou ter que perder uma faca de... Ai, tô até triste só de pensar. Já avisei que vai dar merda. Vamos abrir uma dessa aqui. Hyper Knife. Ó, e ainda temos aqui no inventário 953 dólares. O que eu vou fazer, ó? Eu vou abrir 5 caixas do Saulinho. 4 caixas do Saulinho. Uh, agora deu muito bom. Bom, conseguimos o que deu lá no CSGO.net. Agora, vamos aqui na Valve. Eu tô com 4 mil reais. E eu vou abrir 2 mil reais com vocês nessa primeira parte e 2 mil na próxima parte. Vamos começar aqui com a Fracture Case, mano. Eu vou abrir 20 Fracture Case. Vai ser 157 reais só de Fracture Case. Vou abrir também a caixa da teia fragmentada. 20 também. Vou abrir umas 20 caixas prismáticas. Mais 20 prismas 2. E vou comprar também algumas da... Vou comprar umas 20 da Danger Zone também. A gente já vai lá pra dentro do jogo pra começar a abrir. 20 da Danger Zone também. Ó, 100 novos itens no inventário. Estão aqui todas as caixas. Vamos começar aqui na ordem. 20 da Danger Zone primeiro. Vai. Tá gravando, né? Tá gravando. Vamos que vamos. Dá ali. Primeira. Primeira no modo rápido já deu ruim. Segunda no modo rápido também. Eu valei 5 no modo rápido. 5 no modo rápido. E na sexta vai vir faca. Ó, faca agora. Cheb me desafiou, galera. Abri 4 mil reais em caixas. E, mano, se eu perder... Se eu tiver menos Profit que o Cheb... Mano, vai ser muito difícil eu superar o Cheb. Mas se eu tiver menos Profit que o Cheb, Eu vou ter que pagar uma faca de 2 mil reais pra ele. Tô lascado. Vamos no modo rápido essas Danger Zone e tudo aqui, mano. Porque já são 1 da manhã. E eu... 9 da manhã eu tenho que sair de casa. Que eu tô indo pro sul pra terminar minha tatuagem. Então, tipo, eu tô na correria que eu tenho que gravar esse vídeo. O próximo. E ainda, tipo, dormir que eu vou dirigindo pra São Paulo. Nossa. Tô lascado. Agora que eu fui ver que já é 1 da manhã, mano. Vai ter que ser tudo no modo rápido. Dane-se. Vamos. Vamos que vamos. Pra quem não sabe, o modo rápido não muda o drop que vai vir, tá? Então, não altera nada. Porque, se você perceber, quando você clica na animação e vai ver seu perfil, antes mesmo de parar a roleta, já tá lá no seu perfil o skin que você ganhou. O soninho bom, viu? Vamos lá. Vamos. Modo rápido, vai. Tei. Sem parar. Sem parar. 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 Tei. Sem parar. Hum. Boa. Bonita. Bem bonita. Bora. Faca. 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 Uh. Bonita demais. Faca. 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 Ó. Será que vai ser na última, mano? Vem. Faquinha na última, vai. Faquinha na última, vai. Faquinha na última. Vai. 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 Vai faquinha na última caixinha. Não. Ih, rapaz. Vamos lá. Caixa Prisma agora. Vamos que vamos. Já gastamos quase mil reais. Uh. De primeira já veio uma skin legal. Vamos. Dá ali. Faca. 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 Mano. Ai, meu Deus do céu. Tô desanimando. Não vem a faca, mano. O Cheb ganhou rapidasso a primeira faca dele. Só a skin azul, mano. Só a skin azul. Vê a skin rosa primeiro, depois só a skin azul. Opa. Essa upa é legal. Essa upa é bem bonita. Essa upa é até. Ó. Top. Mano, eu tô sentindo que agora é a faca, viu? Mano, faz tempo que eu não vejo esse item dourado vindo, viu? Faz tempo. Ô. Opa. Stat track. Filt tested. Deve valer um dinheirinho. Vamos ver quanto que vale. Deve valer uns 13 reais. 31. Faz tempo que não vem o item douradinho pro Saulinho. 20 agora da Fracture Case. Fracture Case. 20 dela. Vamos. Vai, Fracture Case. Me dá uma faquinha. Ai, senhor. Mano, não é possível. Minha conta tá zicada. Minha conta tá zicada. Tipo, eles colocaram assim, Saulo não ganha mais faca. Aí o Gaben assinou embaixo, tá ligado? Olha isso. Olha isso. Se vier a faca agora, mano, na moral, eu entro embaixo da ducha pelado e gravo. Não vem faca, mano. Eu posso prometer qualquer coisa. Qualquer coisa. Se vier a faca agora, eu sorteio pra vocês dessa forma. Não vem, tá vendo? Mesma coisa agora. Se vier a faca agora, é sua. Vai, se vier a faca agora, é de vocês. Uh, não veio a faca. Mas veio agora, que muito louca. Veio veterana de guerra. Mas quanto que vale? StatTrek? Uns 60, eu diria. 130 reais, mano. Boa demais, boa demais. Faca. 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 Se vier a faca agora, é sua. Adriano, tá dando pra ver na minha cara que eu tô com sono? 20 da teia fragmentada, mano. Nossa, eu tenho mais uns 300 reais pra gastar aqui. Mano, a Valve é muito troll, mano. É muito troll. Por isso que eu recom... Uh, boa. Boa, bem desgastada. Mas é bonita, é bonita. Ó, vou sortear pra vocês no vídeo de hoje essa Alpe falha de contenção, fechou? Pra participar do sorteio dessa Alpe, que vale 160 reais, pra participar do sorteio dessa Alpe, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar ideias de próximos vídeos e colocar o seu trade link do lado. Aí, daqui uma semana, eu sortei essa Alpezinha pra vocês. Vamos lá, vamos continuar aqui, mano. Por favor. Faca. Se tem mais uma Dual Beretas, eu quito. Dual Beretas ou Negev? Uma Dual Beretas. Negev. Bison. Teco Teco. A cara é legal, pelo menos. Ah, mano. Última Fter fragmentada. Olha a merda. Se foder... Ainda tenho 400 reais pra abrir nesse vídeo. Os outros 2 mil vai ser no próximo. Então eu vou comprar a caixa do aperto, mano. 20 caixas do aperto. Vamos ver qual coisa é da fita. Vamos lá, 20 caixas do aperto. Dale, vamos. Luvinha. Luvinha pra nós, vem. Luvinha pra nós, vem. 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 Vem, Luvinha. Luvinha. Mano, se vier uma Luvavício, mano, acabou com o Cheb. O Cheb perde. Vem Luvavício. 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 Por favor. Essa gula que é bonitinha, pô. É. Ah, mano. Mano, minha conta tá zicada, mano. Não tem como não tá zicada. Ó. Ah, mano. Na moral, o Cheb... Vai lá no vídeo dele pra vocês verem. Comenta lá que ele é o maior cagão do mundo. Ainda temos 128 reais. Acho que já era uma desoperação e libertação. Umas quatro. Ou cinco. Cinco dela, mano. Bora. Bora. Vem, Butterfly. Vem, Butterfly. Vem, Butterfly, pra salvar nossa noite. Não. Agora é modo rápido. Agora é modo normal. Vamos, Butterfly. Agora é modo rápido. E agora é modo normal. Última caixa do vídeo. O resto do dinheiro será aberto no próximo vídeo aqui do canal. É, rapaziada. Fiquem ligados aí no canal que vai sair a segunda parte desse vídeo com mais 2 mil reais. Será que agora o Saulinho vai conseguir a faca? Tomara. Se Deus quiser. Então assistam e deixe o like. Se você gostou dessa primeira parte de vídeo, deixe o like. Se inscreve no canal. Ative o sininho de notificações. Comenta aí. Participou do sorteio. Eu, Eronessa. Um beijão do saúdo pra todos vocês. E fui. Tamo junto. Mens. Tchau. 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 Tchau.